E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma situação que é chata acontece com muita gente e a pessoa não sabe como resolver. Pra quem sabe, sabe resolver então desconsidera o vídeo, mas pra quem não sabe acompanha o vídeo que vocês vão entender. Vamos lá, esse é o caso dessas notificações que aparecem no Google Chrome aqui no canto da tela, primeiro fica na parte direita da tela e fica aparecendo várias mensagens uma em cima da outra e a gente fala como isso apareceu, por que isso apareceu? Vamos pra segunda foto, essa é a notificação e essa aqui é o motivo dela, deixa eu abrir aqui, tá vendo? Abre Essa mensagem aqui, ele tá perguntando ó, Facebook wants to, se ele quer né, mostra notificações, show a notification, né? Aí tá perguntando se você quer seguir ou bloquear, se você quer que apareça notificações sim ou não. A maioria das vezes tem muitos sites que forçam a resposta sim, você deixa prosseguir pra fazer o download, pra acessar o site e você colocar sim, senão ele te bloqueia. E aí tem um sistema que te bloqueia. Como a gente pode resolver isso? Né? Depois de ter aceitado é claro. Vocês aceitaram, tá aparecendo várias aí, tá perturbando bastante, pra resolver a seguinte forma, é simples, tá? É só você abrir o Google Chrome, se estiver aberto já não precisa abrir, óbvio. É, vamos lá. É só você clicar aí nos três pontinhos aqui do canto da tela, configurações, certo? Aqui em cima, é só clicar em cima desse, pesquisar nas notificações, tá? Passa o período da tela e digitar aqui, notificações. Tem outros meios pra acessar, mas esse meio pra mim é mais fácil. Aí clica aqui ó, configurações do site, tá vendo? E em cima configurações do site, beleza? Vocês vão abrir aqui, vai aparecer uma várias opções, só clicar aqui em notificações, tá? Novamente, beleza? Agora vamos ter isso aqui, ó. No caso de vocês, deve ter várias aqui embaixo, né? No caso meu, eu deixei um só que foi pro próprio Facebook, que eu aceito e tenho que mostrar pra vocês. Mas no caso de vocês, pode ter de outros sites, outros lugares e vários, né? É só fazer a mesma coisa em todos. Esse daqui, já, esse do que docks, drive, docks, drive, mei, é tudo do próprio Chrome mesmo, não tem como remover. Mas os que vão ter como remover, são esses que tem os três pontinhos do lado, que são os que tão perturbando, que esse aqui não perturba. Os que perturbam, são os que tem os três pontinhos do lado. Se você clicar em cima dos três pontinhos aqui, e você clicar em remover, tá? Não precisa blocar, remover. Beleza, sumiu daqui, não vai perturbar mais. E sempre que for desistir, não vai perturbar mais. Então, de volta da outra 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 Obrigado.